Já não sei se devo tocar o teu corpo ou não Já não sei se devo tocar-te mais uma vez E se vou ser feliz ao teu lado também eu não sei Só quero sorrir como sempre E cantar como sempre sendo feliz ou não E quero beijar os teus lábios Aquecer o teu corpo e pegar tua mão Já não sei se devo envolver-me em teus abraços Já não sei se junto a ti vou me submeter a outros fracassos Já não sei se devo abraçar e beijar os teus pés Mas eu sei que pra fazer isso devo saber se ainda me quer Só quero sorrir como sempre E cantar como sempre sendo feliz ou não E quero beijar os teus lábios Aquecer o teu corpo e pegar tua mão 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 Aquecer o teu corpo e pegar tua mão